Descobrimos um novo talento, o Muricy, entrevistador, meu amigo. É, e tem novidade hoje no Globo Spot, porque o Muricy foi visitar o Cuca, lá na Baixada Santista, e tá bem divertido. E aí? Legal? Legal? Quer dizer, hein? Cadê o Cuca? O Cuca tá onde? Como é que tá? Legal? Bem, você. E aí, moçada? Nada de coletivo. Né? É chato pra caramba, né? Tem pra mostrar pro torcedor isso, ou seja, de que, como é que é o seu trabalho, o seu dia-a-dia. Que é diferente, né, pra você, que nem eu entrei agora no meio de uma competição assim, né? É. E pra conhecer o grupo inteiro, novo, né? Eu já fico aí, dormindo aí. Eu também fiz isso. Eu morei aqui também. É o caminho mais curto, né? É, eu morei dois anos aí também. Aqui, no 70? Aqui, é. Eu morei aí também. O que que você faz pra meio que diminuir essa ansiedade? Porque é difícil tirá-la totalmente, né? É difícil, né? A gente vai ficando mais velho, ela diminui um pouco, né? Mas adrenalina, todo mundo tem, né? É um pouquinho de medo, de receio, todo mundo tem, né? Verdade. Mas o que pode fazer a gente ficar com menos receio é o companheiro teu que tá do lado, é pegar força com ele, é saber que a gente tem uma equipe, né? E jogo que não é só jogo. Não é só jogo. Envolve tudo, né? Nacionalidade, né? Tem que pegar. O menino de 17 anos tem que ser um veterano. Não é só jogar o jogo. Isso aí ajuda muito nesse momento que não tem treino. Você vai ver, é um lugar pequenininho, mas que só é uma diferença enorme. É, ajuda nas informações, isso aqui é muito importante. Eles passam tudo. E eu sou chato, você também é, né? A gente quer saber tudo do adversário, o que eles fazem, de que jeito que eles fazem. Se você não tiver informação sobre o cara, a gente atropela com esse jogador deles. E o jogador não tem, né? Não tem. Você tem que passar tudo. Ah, você tem aquele negócio no ouvido lá e já viu, né? Você tem que estar toda hora repetindo, né? Parabéns pelo sapato, Chico. Gostou do sapato? É, você deu, é, né? Estilo, né? Ó, deixa eu falar. Posso falar um negócio? Eu tenho que trabalhar pra caramba pra comprar umas dessas aqui, né? Ah, ficaria passando. É, mas trabalhei, trabalhei pra caramba. É, fui bicampeão pra eles estar aqui no Santos, fui a campeã da Recopa, Libertadores, aí você compra um. Vê esse folgado? Esse aqui é o cantor. Eu quero mostrar o lugar mais bonito que tem aqui. Nenhum time tem isso aqui. É, não tem, é bonito, né? Bem cuidado, mas tá sempre bem cuidado, aí sempre bem limpinha. Ah, que sala de pressão, vamos começar aqui. Ah, tá aqui. Quando você tem coisas pra corrigir, você põe aqui todo mundo sentado, mostra os lances, por que que nós não fizemos isso, por que que nós fizemos errado. Não usa tudo dia, que eu acho que a gente lembra quando a gente era jogador, né? Verdade. Quando tinha uma pressão que era muito grande, pô... É, não, não dá pra aguentar. É, e... Passar pouco e bem objetivo, né? Tomar um café, né? Como é que você tá? Eu também, graças a Deus. Que bom, tá firme aí? Tô firme e forte. O Maurício morava aqui também, ó. É, aqui é patidão, aqui é cama aí. Olha o que eu comprei lá. Tinha uma réplica lá, eu comprei, ó. Ah, que bonita, meu. Caramba, ó. Olha aqui. Olha isso, olha lá na Argentina. Nossa, que bonito, né? Isso aqui é bonito, hein? Ganhei, ganhei. Ganhei um chaveirinho. Ah, tá. Nossa, mas olha. Bela compra, né? Olha aqui, ó. Parabéns. Isso é brincadeira. Que coisa linda, né? Ah, eu nem gosto de folhar muito. Eu sei. O importante é que você para muito. Futebol é bom, mas... Abre mão de tudo, né? É, abre mão de família, de amigo, de tudo, né? Pra trabalhar. É muito grande, né? Ah, louco. É erro dos caras. É erro dos caras. É erro dos caras. E o boião, hein? Tá vendo todos os campos. É, aqui é maravilhoso. Ih, meu. Caramba, aqui é lindo demais. Você pegar lá, gurizada da base, tá treinando lá. É. Aí você vai lá buscar alguém, né? Os técnicos brasileiros, eles nunca podem ter, assim, um esquema dele preferido, né? Porque ele chega num clube... Tá pronto. Primeiro que ele chega aqui, ele tá no metade do caminho. Segundo que ele... Ele pede um jogador, traz em outro, né? Às vezes ele nem pede, né? Nem pede. Aí já vem. Ou se você treina uma seleção, você monta do jeitinho teu, né? Esse aqui é. Aqui, ó. E aí, parceiro? Vou parir aqui, ó. Olha aqui, ó. Esses aqui são os caras que deixam o motor confortável. Coisa da roupa, chuteiro aí. Olha o tamanho do cara de chuteiro que tem aí. Aventou um pouquinho. Meu Deus do céu, brincadeira, hein, meu. Tudo que é tipo, né? Olha aí, cara. Esse cara não jogar também é brincadeira, hein? É jogar, hein? Aqui, ó. Vem ver, ó. O vestiário aqui, ó. Tá pra entrar aqui? É. É aí, meu. E aí, o goleirão, hein, meu? Tudo bem? E aí, prazer. Tudo bem, cara? Graças a Deus. Legal? Que bom. Aqui se parece, né? Prazer. É, aqui eu passei um tempo aqui. Aqui recupera os caras, né? É, esse é o que mais... Quentinha? É. Já é importante isso aí pra... Aqui a gente discute, vê os tapezinhos dos adversários. Aqui tem a nossa equipe aqui. Aqui que saem as ideias lá pra nós levar pro treino. Legal? Tudo bem. Tá bom, cara? Tudo bem. Os campos tão bons, né? Os caras cuidam bem daqui, né? É, tá um tapete, né? É, os caras... Olha que coisa mais linda. É. O seu time é bom, cara. O time é bom. Porra, o time rápido. Tem confiança de volta. É, o problema é a confiança, né? Vem, vem, vem. Vem, amor, esse... Vem, pessoal. Vem aqui, por favor. Vem, por favor. Quem não conhece o Muricy aqui? Pô, todo mundo conhece, hein? O Muricy é um treinador aqui dos mais vitoriosos do futebol brasileiro. Já treinou o Santos, já ganhou o Libertadores aqui, enfim. O nosso aquecimento, ele começa sempre assim, ó. A gente testando a inteligência, né? Você não sabe, né, Sacha, o pin, né? Os quatro múltiplos do quatro têm que falar pi. 2, 3, pi, 5, 6, 7, pi, 9, 10, 11, 13, 14, 15, pi, 17, 18, 19, pi, 21, 23, 24. Êêêê! Tá vendo? Viu? Mas foi bem! Foi bem, cara. Já deu uma volta inteira. Cuca, obrigado aí pela oportunidade de conversar com você, de mostrar o dia a dia dele aqui no treinador um abraço, obrigado Cuca acompanha o fera aqui, deu show dentro e agora fora de campo também demais Muricy um, pi calma, um, dois só tem nós dois, o último tem que falar pi não, é quatro, um dois, três, pi cinco, seis, sete só vai cair pra você